Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia, queridas, queridos e querides, hoje eu tenho um assunto sério para tratar com vocês, o suposto atentado ao Tarcísio, que agora está claro que não foi atentado, então a gente fala suposto, até para dizer que houve uma tentativa de uso político, de transformar o que foi um tiroteio, inclusive eu quero falar sobre isso, em atentado. Eu fiz aqui, junto com o pessoal do Data Fórum, um fio que eu vou publicar daqui a pouco no blog do Rovai e transformei esse fio nesse Fala, Rovai de hoje, porque eu acho que é urgente uma investigação detalhada desse suposto atentado, porque tudo pode ter sido tramado antes. Eu, por que que eu estou dizendo isso? E eu vou no fio também, vou dar um spoilerzinho no fio, mas é que antes do suposto atentado, já haviam sendo, já haviam vindo sendo disparados, dois dias antes no Telegram, um vídeo montado de uma fala do general Heleno, cujo título era atentado a Tarcísio. Esse vídeo, muita gente deve ter visto antes de ontem, né, do que, do ocorrido, do evento de ontem. Também tem a história de que boa parte dos que tuitaram, nos primeiros momentos, o atentado eram perfis, que a gente pode dizer, feitos, criados na última hora, robôs. E o suposto atentado, até agora, o que a gente tem é que foi um garoto que foi alvejado, um jovem de 27 anos, por um PMA paisano, porque estaria usando um celular para filmar a comunidade naquele momento. Então, vamos lá. Fato 1. A Jovem Pan foi o primeiro canal a noticiar. Bom, o que que quer dizer isso? Eu quero dizer o seguinte, a Jovem Pan foi o primeiro canal a noticiar. E quem conhece a Jovem Pan sabe que ele é um canal extremamente bolsonarista. E a Jovem Pan, eu disse assim, o candidato Tarciso Gomes de Freitas sofreu um atentado. Ele estava ingressando na comunidade de Paracisópolis e foi recebido a tiros dentro de uma van. Está lá no Morning Show, e você vai ver o meu link no meu blog. Direitinho o link do Morning Show. A matéria da Jovem Pan saiu às 11h40, o Jovem Pan está no programa a 1h44 do link que eu vou postar no blog do YouTube. Ou seja, olha como eles narraram o fato. Ele, Tarciso, Gomes de Freitas sofreu um atentado, na hora que ingressava em Paracisópolis. Foi recebido a tiros dentro de uma van. Cadê a van? Cadê os tiros da van? Mas a história não é essa. Fato 2. O UOL e G1 deram 7 e 8 minutos depois. O UOL 7 minutos e G1 8 minutos. A notícia que está na Jovem Pan. Às 11h40, saiu então às 11h47 e 11h48 nesses veículos. Tarciso sai às pressas de Paracisópolis após tiros em agenda de campanha no UOL e no G1, visita de Tarciso de Freitas a Paracisópolis na Zona Sul de São Paulo, é interrompida por tiroteio na comunidade. Já eram outras versões diferentes das da Jovem Pan. Meio-dia, fato 3, saiu uma matéria na Wikipedia. Uma página foi criada exatamente às 12h, imediatamente após as primeiras divulgações. Não é assim tão simples criar uma página na Wikipedia. muito rápido, falando que era um atentado e indicando o uso político do fato. Essa página depois foi derrubada porque não foi um atentado, mas foi criada e tratando já como atentado. Fato 4. Dois dias antes, ele já falava em atentado a Tarciso. O Data Forum já havia, inclusive colocava em relatórios, a partir do monitoramento do Alegrã, um vídeo do Heleno de 2018, justificando a ausência no debate com Haddad por conta de um risco de um atentado. Só que quando você via o debate do Haddad, você imaginava que era o Tarciso. Mas ele estava falando do Bolsonaro em 2018. Mas o vídeo foi postado com uma legenda justificando a ausência do Tarciso de Freitas no debate, completamente tirado de contexto e como se o Tarciso corresse risco de atentado. O G1 registrou a legenda como falsa, com um vídeo ainda antes do atentado de fato, suposto atentado que é acontecido. Era General Heleno revela plano para assassinar Tarciso de Freitas, a legenda desse vídeo. Dois dias antes, os cupinchas estão tocando terror por desespero da derrota da coligação narco-comunista, PT, Comando Vermelho, PCC. O vídeo circulou no final de semana inteiro, esse vídeo do General Heleno, alertando para um suposto atentado ao Tarciso. E o atentado, o suposto atentado ao Tarciso foi na segunda. Fato 5. As redes já estavam mobilizadas. No momento imediato, posterior à ocorrência do tiro, já surgiu um grande movimento de redes, com a narrativa de atentado contra o Tarciso. O analista de redes, Arcelino Neto, detectou que as contas que tuitaram sobre o atentado foram criadas recentemente, com fortes indícios que se tratam de perfis criados para auxiliar na campanha do Bolsonaro. E também foi identificado, através do algoritmo Botometer, que 28,1 dos perfis que tuitaram sobre o tema poderiam ser automatizados. Quase 30%, sendo que boa parte, além dos 30%, criados em menos de um mês. Fato 7. A visita a Paraisópolis... Não. Fato 6. O tiroteio, na verdade, foi fruto de uma suposta filmagem. O que tem na matéria do G1 é o seguinte. DPPH diz que o policial, a apaisana, atirou e matou o homem em Paraisópolis quando o Tarciso cumpriu a agenda. Isso teria sido a motivação do suposto tiroteio que levou o Tarciso a sair do Paraisópolis. Tinha um garoto andando de moto, que estaria, em tese, filmando. A comitiva do Tarciso, um policial apaisana, atirou e matou ele. E aí, desencadeou um tiroteio. Que você, nem eu, e a polícia tem que saber se teve tiro de dois lados, ou só da comitiva do Tarciso, ou só do segurança do Tarciso, porque, inclusive, tem um garoto morto. Por que ele foi assassinado? Ele disparou? Ou ele só estava filmando? Ou quem é esse policial apaisana que dá um tiro em alguém por que está filmando? Que história é essa? Que história é essa? Quer dizer que esse tiroteio pode ter sido provocado ou não? Eu não estou dizendo que foi, eu estou dizendo que pode. E se pode, tem que ter investigação. A função do jornalista, entre outras coisas, é tocar o alarme quando há fatos nebulosos ou quando há risco. Isto implica em riscos para a campanha? Implica, eu vou dizer já. Fato 7. A visita à Paraisópolis não estava na agenda do Tarciso. Ela foi colocada na última hora, na agenda do Tarciso. Às 21h15 do domingo. Antes disso, a agenda enviada à imprensa não previa a ida à comunidade. Rovai, você está dizendo que o evento do Tarciso, esse suposto atentado, foi uma grande armação? Não. Eu estou dizendo que pode ter sido. Estou dizendo que precisa ser investigado. Estou. Estou dizendo tudo isso. Estou dizendo tudo, tudo, tudo isso. E por quê? Porque no primeiro turno, no final da campanha, a Record recuperou um áudio do Marcolo, uma coisa criminosa, falando que preferiu. Isso é uma coisa antiga, não tinha nada a ver. Isso sim, descontextualizado. Nem se sabe se o áudio é verdadeiro. falando de que preferiu o PT ou coisa assim. Fizeram um escarcelo. Jovem Pan, todo mundo saiu dando isso, depois da Recordar. E há estudos de pesquisadores que apontam que esses áudios, e essa associação do PT ao crime, pode ter levado indecisos, ou eleitores da Tebet, ou do Ciro, a votarem no Bolsonaro. Ou seja, aquilo deu certo. No debate da Globo, o Bolsonaro associou o PT a crime. Falou que o PT é ligado ao PCC. Falou que o PT é ligado, que o Lula é ligado a uma cola. E aí acontece esse suposto atentado aqui, em São Paulo, e o suposto atentado contra a Michele se fortalece. O que esses caras estão querendo? Eles estão querendo fazer crer que tudo isso faz parte de ações do Lula e do PT porque estão desesperados, porque podem perder, e o crime organizado está desesperado porque o Lula pode perder. Esta deve ser a grande narrativa deste final de eleição. Anotem. E aí, para conter essa narrativa, os advogados do PT, do Prerrogativas e tudo, precisam exigir uma apuração rápida, séria, urgente, dessa história do suposto atentado do Tarcísio. Porque isso pode enterrar essa narrativa, porque tem jeito de ter caroço nesse ângulo. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala, Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. E aí Legenda Adriana Zanotto